Sem falta dos dois convocados para a seleção, para o amistoso contra a Alemanha. Olha o Eder Luiz, recebeu na direita, vai para o fundo, bateu direto! Gol do Vasco! Gol do Vasco! É o Eder Luiz, recebeu do Diego Souza, soltou uma bomba! No canto direito do Rogério, com estilo, agora bate na trave, viaja para o outro lado, resbala na outra trave para morrer de mansinho no fundo da rede. Sete do segundo tempo, uma bola perfeita do Diego Souza, e uma conclusão, nota 10 do Eder Luiz, e o Vasco faz 1 a 0. Diego Souza. Gênero a marcação, calcanhar para o Gilmar, Gilmar protege, tem o Diego pedindo, tem o Felipe, tocou no Felipe, de novo para o Gilmar, Alexsandro pedindo o Leandro, ele tocou para o Felipe! Gol! Gol do Vasco! Felipe, número 6! Calcanhar do Diego Souza, e percebeu na volta, botou na esquerda, Gilmar rolou, Felipe se antecipa, e com enorme categoria! Depois do toque do Gilmar, escolhe o canto, para fazer o segundo do Vasco, e fazer o João Sorrisão. No sinal, já tem um, vai ganhar o segundo, e domingo que vem quem exalta a samba, na nova canção do João Sorrisão, no esporte espetacular. Já deu para ouvir um trechinho hoje, dá demais! Entenem! Tchau! Obrigado.